Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é o segundo dia que eu tô contando uma história referente ao batismo, tá? De hoje faltam cinco dias pra eu conhecer o Espírito Santo através das águas, né? Deu sopro do Espírito Santo na minha vida. Então, como que tá toda essa história? Meu coração tá assim, calmo, tranquilo, seguindo e acreditando. Como tudo isso começou é desde o meu nascimento, né gente? Isso a gente já sabe. Só que o meu despertar virou através de uma questão de relacionamento. Eu tive uma crise aí muito grande de identidade, de não aceitação, de não mais querer viver aquela vida que eu tava levando. E eu comecei a acreditar que se eu tivesse um relacionamento, se eu tivesse alguém, minha história mudaria, né? Só que eu não pensei que como eu sendo como eu era, eu ia colocar uma pessoa na minha vida e que o semelhante só traz semelhante. Eu não tenho uma dúvida disso, gente. Vocês só traem aquilo que você é. E aí, eu busquei muito, né? Eu fui estudar como eu tenho um relacionamento. Afinal de contas, tudo que eu me envolvo, me estudo, eu começo a buscar sobre aquele assunto. Aí eu falei, eu estudo sobre tudo. Por que que eu não posso estudar sobre como eu tenho um relacionamento com Deus? Se o meu dia tivesse... Então, nas minhas buscas, no meu estudo, né? E toda essa questão aí de relacionamento, eu encontrei o Ítalo, a leitura, eu encontrei o Cargoso. E tô lá, estudando, e daí eu fui pensando e me coloco que eu fiz uma lista, né? Eu falei, caraca, eu preciso definir a pessoa que eu quero na minha vida. Aí eu comecei a listar que essa pessoa tinha que ser tenente a Deus. Essa pessoa, ela não tinha que beber, ela não tinha que fumar, ela tinha que praticar esporte, ela tinha que ser ambiciosa, ter proteção de crescimento, né? Eu tenho um bom emprego, almejar ótimo salário, expectativas de vida. Enfim, fui fazendo ali uma lista da pessoa que seria ideal pra mim, que eu queria, né? Pra dividir minha casa, minha família, né? E daí, na hora que eu terminei essa lista, eu comecei a imaginar. Se eu só atraio aquilo que eu já sou, se eu só... O universo faz essa questão da sintonia. Eu falei, então, como que eu vou fazer? Eu tenho que ter uma mudança muito grande. Porque eu não sou essa pessoa. Pra eu conseguir essa pessoa, eu tenho que ser essa pessoa. Aí eu falei, meu Deus, agora, como que eu vou fazer agora? Eu fumo. Porque não tinha outra coisa, gente. Eu só ia atrair aquilo que eu era. Eu tava no bar bebendo, eu tava fumando, eu tava me relacionando com pessoas que eram dali do meu meio, da minha convivência. Então, não tinha como eu atrair outra pessoa. Não tinha como eu atrair uma pessoa temente a Deus no boteco bebendo. Não tinha como eu atrair uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que treina, que cuida da saúde. Fumando. Era isso que eu tava fazendo. Então, eu estava vibrando essa energia. Eu ia trazer pessoas dessa forma pra mim. Então, foi a minha primeira mudança, foi nesse sentido. De entender que eu só tenho na vida aquilo que eu sou. Eu só consigo atrair pra mim aquilo que eu sou verdadeiramente no interior. Então, eu entendi que pra eu conseguir alguém, eu teria que ser esse alguém que eu queria. E aí, que foi o X da questão. Pensa numa pessoa que tava, assim, destruída emocionalmente, financeiramente, desacreditada. E eu falei, como que eu vou ser alguém melhor nessa condição que eu tô? Eu não tinha uma boa relação com os meus filhos, eu não estava contente do meu trabalho. Então, era eu. O problema era sempre ele. E ele sabia que eu tinha que resolver isso. O meu olhar foi nessa situação, eu falei, eu vou ter que resolver isso. E eu comecei a questionar, como que eu resolvo isso? Como que eu resolvo? Como que eu mudo? Então, veio, assim, uma alma, uma coisa no meu coração, uma mudança sobre Deus. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Então, eu comecei, foi onde eu comecei a estudar a Bíblia, eu me ensinei em jejum. E várias outras coisas foram acrescentadas. Como eu disse, eu vou contar cada dia um pouco, né, da minha história, da minha decisão de estar com Deus. De permitir que Deus entrasse na minha vida. Então, a partir do momento que eu descobri que eu só conseguiria ser quem eu escolhi pra viver comigo, era a partir de Deus. Então, eu permiti, eu falei, Senhor, então, é assim que eu quero. Então, eu escolho, eu permito, Senhor, eu faço a convidência. E no próximo vídeo, eu vou falar sobre como essa mudança aconteceu, sobre o jejum, que tipo de jejum é. Eu vou falar como está a relação com os meus filhos, eu vou falar se eu tenho relacionamento hoje, se eu não tenho, como que foi essa descoberta, quem que acordou essa situação de que eu queria ter um relacionamento, porque estava tudo quietinho, estava tudo ali. Como eu disse, Deus faz o extraordinário na vida da gente, quando a gente permite. Mas eu estou aqui pra contar pra vocês como isso pode acontecer na vida de vocês, se vocês permitirem. É extraordinário o poder e o poder de Deus. Realmente, é tudo novo. Não tem nada. Não é que ele pega o velho e renova, igual um pneu que ele vai lá e recalchuta. Não, ele renova. Não é o... Eu sempre pedi pra Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Não se trata de voltar ao primeiro amor. Se trata de você ser um amor. É renovação. É extraordinário. Não tem, assim, uma palavra pra expressar. Mas não se engana. Não se trata. Porque o primeiro amor é você voltar ao passado. Deus é muito claro. A gente não volta ao passado, não é vivo no futuro. Presente é agora. Então é novo, é renova. É fazer de novo a palavra nova na tua vida de novo. É isso.